Oi pessoal, aqui é a Tina. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou criadora deste canal e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu cultivo o passo a passo do meu colar de pérolas, olha só, ele é bem grande, já tem alguns meses que eu não faço manutenção. Este é o Senécio Roleianos, o chamado colar de pérolas, olha, ela tá cheia de florzinha, tá pendurada e a manutenção dela é necessária, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de alcançar o alto, a próxima vai ser essa do lado. Olha, tá bem comprida, bem grande e ali no cantinho, no lado direito, é o meu colar de azeitona, este maior, mais comprido é o colar de pérola e o do canto é o colar de azeitona. Olha, cheia de florzinha e eu percebi que ela tá um pouquinho ressecada. Então, eu vou fazer hoje com vocês a troca do substrato. Super simples, você não tem que desmontar o vaso inteiro, vou mostrar como que eu faço. Olha como elas estão bem bonitinhas, só que elas estão um pouquinho murchas. Então, vou colocar aqui a escada e vou tirar ela aí do alto para fazer essa manutenção. Bom, tá aqui, já tirei do alto e eu coloquei ela em cima de uma mesa. Olha, ela tá em cima de uma mesa, muitas flores, eu vou retirar todas essas flores o máximo que eu puder. Olha o comprimento. Então, imagine a dificuldade, porque ela é muito delicada. Coloquei ela aqui na mesa, sob um tecido branco. Olha, tá muito cheia. Então, vou tirar primeiro essas correntes, olha, para não atrapalhar na manutenção que vai ser a troca do substrato. Vocês vão ver como é super fácil. Embora ela tenha esses tamanhos, é muito fácil. Você não precisa desenterrar ela. Olha, aqui eu tenho uma vasilha que é uma forma redonda de silicone, aquelas para fazer bolo. é uma forma velha que eu tenho. Então, você coloca ela em cima, arranquei a corrente, coloca em cima, olha. Pode ser num prato, um prato de plástico, alguma coisa que caiba no vaso. É assim mesmo. E a gente vai virar ela de ponta cabeça. Pronto, virei. Olha, o prato está embaixo. Como ela está muito seca, eu vou empurrar um pouquinho do substrato, para ela sair com facilidade. É só, ó, enfiar um palitinho nesses buraquinhos, que ela vai sair bem fácil. Aí, olha, saiu, ó, ela sai inteira. Observem que a raiz já tomou o fundo do vaso. Então, isso requer, mostra que requer uma manutenção. Eu vou tirar metade desse substrato. Até seca. Então, eu vou cortar metade, arrancar por partes. ó, usando uma faquinha, eu cortei, ó, uma faquinha simples. Você tira um pedaço, pouco mais que a metade. Ó, está ressecadíssima. Então, quando está assim, não adianta você ficar regando. Por quê? Porque é necessário fazer a manutenção do próprio substrato. Olha. Então, ó, na parte da raiz, olha o quanto que eu tirei de substrato velho. E aí, eu deixei as raízes até chegar num ponto bom de raiz. Agora, eu vou preparar, olha, na mesma coia, coloquei uma redinha embaixo e vou colocar o substrato. Eu uso carvão triturado, não, carvão triturado não, é substrato pronto pra cá aqui dos suculentas, perlita, casca de arroz carbonizado. Dessa vez, eu estou usando um pouco do humus de minhoca. Às vezes, eu coloco, sim, o carvão. E eu umedeci, ó, metade do vaso eu coloquei. Só até metade. E agora, eu vou colocar essa parte aí dentro. Olha. É só levantar como se fosse um bolo e colocar dentro do vaso, ó. Fazer a junção. Pronto. Tá aí. Porque a raiz vai estar em contato com o novo substrato, ela vai ter mais força. E ela não desmonta o vaso. É a forma mais simples, olha. Super fácil, simples. É assim que a gente, que eu costumo fazer. De tempos em tempos, eu dou uma manutenção. Pelo menos uma vez a cada seis meses, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, olha. Voltou à forma normal. Tão vendo aqui? Tão vendo aqui? E vou retirar todas as flores. as flores. Porque as coxonilhas, as coxonilhas não. Os pulgões gostam muito das flores. As flores, elas têm um cheirinho meio adocicado. Que atrai também abelhas. Muitas abelhas. Então, eu retiro as flores. Ó, pendurei a corrente. Mas antes de ir pro lugar, de pendurar, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a hidratação. É o banho no colar de pérolas. Mostrando aqui pra vocês, então. Olha. As flores que eu tirei. Fica um pouco, a gente deixa um pouquinho de bagunça. Mas é normal. Isso faz parte. Ó, os mocotes. Tão aí. Que é o adubo de liberação lenta. E aí, olha. O que eu vou fazer? Eu vou direto pro tanque. Olha. Eu faço a hidratação com água. Às vezes com um pouco de água oxigenada. E desta vez, eu vou fazer com um adubo. Olha. É o 10-10-10 líquido. Eu coloquei um pouco de água. E duas tampinhas. Eu coloquei. E aí, eu deixo ela aí, ó. Hidratando por uns 10 minutos. Faço a rega. Porque a parte de baixo do substrato novo, eu já tinha umedecido. Mas a parte de cima, eu não tinha regado e nem hidratado. Então, joga um pouquinho, deixa alguns minutos. Uns 10 minutinhos. Ela não vai morrer. Olha só. Tá vendo que nas pontas as bolinhas são bem menores? Isso é normal. Olha. Bem pequenininha. Porque elas estão nascendo. Elas estão crescendo. Então, olha. Aí, eu vou retirar e vou pendurar ela depois da hidratação. Podem fazer isso sem medo, que vocês vão ter um colar de pérolas maravilhoso. Eu faço isso de tempos em tempos. Pelo menos uma vez a cada quatro meses. Três, quatro meses. É necessário fazer. Mas a minha maior dificuldade é a altura. Porque eu preciso que alguém retire o vaso pra eu hidratar. Agora, o substrato, se você fizer pelo menos a cada seis meses, já tá bom. Já vai estar ótimo. Agora, a hidratação tem que ser feita com mais frequência. Pelo menos uma vez a cada três meses, por aí. Depende. Você tem que observar. Se ela estiver muito ressecada, só a rega não é o suficiente, às vezes. Porque também tá muito quente. E olha que eu rego ela a cada dois, três dias. À medida que eu lavo o quintal, eu dou uma regada. O substrato é um substrato seco, mas ela requer um pouquinho de água. Ela gosta de água. Não aquela coisa encharcada. Então, eu vou pendurar agora ela. E vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Embaraça um pouquinho, mas é normal. Porque ela tá muito comprida. Então, eu vou pendurar ela. Vocês vão acompanhar. Regando bastante. Porque tá muito quente. Aqui tá por volta de 30, mais de 30 graus. Então, olha. Está pendurada. Já dei uma desembaraçada. Vocês viram aí, ó. Percebam que ela está sem as flores. Eu retirei todas as flores. Só uma hidratação assim aqui. Deixa ela bonita. E a minha está bem grande. Bem bonita. Olha só. Percebam que do lado direito eu tinha um colar de azeitona. Ó. Lá naquele ganchinho. Eu já retirei. Ela já está no tanque. Olha. Esse é o meu colar de azeitona. Mas eu só vou hidratar porque o substrato é novo. Faz pouco tempo. Então, dá pra aguentar mais um pouco. Mas a hidratação é necessária. E aproveitando que eu fiz isso pro colar de pérolas. Tô fazendo pra ele também. E vou mostrar pra vocês a propagação. Propagação do colar de pérolas eu faço assim, ó. Com o vaso vizinho. Apoia um vaso do lado. Pega um pedaço da haste. Coloca sobre o substrato. E deixe lá. Pode deixar lá. Depois você corta no meio. Depois que ela enraizar. Então, o vídeo de hoje é este. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo pessoal. Um abraço pra vocês. E que vocês tenham lindos colares. E que vocês tenham lindos colares. Tchau.